Conheça a nova lavadora automática da Miller. Prática econômica, robusta e eficiente. A nova lavadora automática 17 kg da Miller foi projetada para elevar sua experiência de lavanderia a um patamar totalmente novo. A partir de agora, lavar roupas se tornou uma tarefa muito mais fácil e eficiente. Criada com os mais altos padrões de qualidade, a nova lavadora automática 17 kg da Miller assegura robustez e durabilidade em cada ciclo de lavagem. Uma escolha que acompanha você por muitos anos. O design intuitivo do painel proporciona uma experiência de fácil entendimento. Com sua variedade de ciclos de lavagem, a nova lavadora Miller atende todas as necessidades. Seu triplo dispenser auxilia o processo de lavagem, proporcionando um resultado impecável. Com alta capacidade e sistema de ultracentrifugação, ela combina modernidade e eficiência em um produto único, feito para lavar todos os tipos de roupas, inclusive as peças mais delicadas. Sua eficiência de centrifugação deixa suas roupas praticamente secas, diminuindo o tempo na secadora ou no varal. Você também pode adaptar seu nível de água, otimizando seu tempo. O filtro de fiapos desmontável é prático e fácil de limpar, sem complicações. Com garantia total de um ano, a nova lavadora automática 17 kg da Miller redefine o conceito de lavanderia moderna. Versátil, econômica, eficiente, robusta e com grande durabilidade. Miller. Você de bem com o seu tempo.